Eu fiz de tudo um pouco na minha vida e me aposentei como diarista. Eu tive um pai que era maestro, tinha orquestra, então nós sempre vivemos no meio da música, né? Não sei fazer outra coisa. É o que eu mais amo na vida, cantar. A música é tudo. Dá sentido à minha vida. Eu comecei a cantar literalmente no banheiro. O meu papai foi trabalhar em Quibaúba. Ele disse, aqui você não toca, nem canta. Agora eu ainda estou no The Voice Mais. Estou feliz. Passe o tempo que passar, sonhos não envelhecem. Domingo, The Voice Mais. Só para quem tem mais de 60 anos. Tchau. Tchau.